Olá a todos vocês que acompanham o nosso canal no YouTube, nosso canal no Facebook, canal do Instituto Guinós Brasil. Novamente estamos com vocês para dar sequência às videoaulas sobre a Kabbalah, dando uma introdução a essa ciência maravilhosa que busca o autoconhecimento. Nessa primeira aula, após a nossa introdução, gostaríamos de refletir um pouquinho sobre as origens da Kabbalah. A Kabbalah sempre é associada ao esoterismo dos antigos judeus. Toda a grande cultura, toda a grande religião, teve sempre dois círculos. Um círculo público, chamado exotérico, com X, e um círculo interno, iniciático, chamado exotérico, com S. Esses dois círculos sempre existiram e, em cada um deles, o ensinamento, a doutrina dessa grande religião, dessa grande cultura, é transmitido de formas diferentes. No círculo exotérico ou público, se transmite um conhecimento mais histórico, mais adaptado às massas, que tem como objetivo dar um fundamento, uma base, para que aqueles que, de verdade, queiram penetrar nos mistérios profundos daquela religião, possam despertar um interesse para seguir adiante em um caminho mais profundo, em um caminho mais sério, em busca da experimentação da divindade dentro de si. No círculo público, se estuda a Deus, se estuda aos grandes mestres, por exemplo, no cristianismo, o Jesus, o Cristo, no budismo, o Buda, como uma figura histórica e como alguém que está além ou acima de qualquer um e que não haveria possibilidade de alcançá-lo. Porém, toda religião tem também seu círculo interno, esotérico e iniciático, no qual aqueles iniciados que buscam praticar e vivenciar a doutrina ensinada pelos mestres, buscam, na verdade, experimentar ou vivenciar aquilo que o mestre lhes ensinou, com o objetivo de se tornar também como o próprio mestre, com o objetivo de experimentar a divindade dentro de si, sem necessidade de intermediários, de descobrir a Deus dentro de si mesmo, porque, na verdade, essa é a revelação, é isso que se chama agnoses. Embora os gregos tenham dado esse nome, agnoses como revelação da divindade dentro do próprio homem existe e sempre existiu em qualquer religião. Dentro do círculo do judaísmo, existem, então, os cabalistas que são os iniciados dessa cultura, dessa doutrina religiosa, que são aqueles que buscam, de verdade, a experimentação, a vivência dos mistérios dentro de si mesmo. Buscam experimentar, conhecer a Deus dentro de si mesmo, sem intermediários. Por isso podemos dizer, sem dúvida, que são gnósticos dentro, pois compartilham da mesma forma de pensar, compartilham das mesmas aspirações dentro dessa grande cultura que foi o judaísmo. A cabala influenciou praticamente todas as escolas esotéricas do ocidente. Todas elas têm sua base na cabala e, como dizíamos no vídeo anterior, na alquimia. Então, por mais que ela existisse e tenha seu fundamento dentro do esoterismo dos antigos judeus, também podemos dizer que o estudo da cabala como ciência em si, não com o nome cabala, mas como ciência em si, do conhecimento de Deus através das suas infinitas manifestações, sempre existiu em todos os povos, em todas as culturas. se perde dentro da noite dos séculos e existe, na verdade, desde que o homem existe, porque está dentro dele mesmo essa busca de compreender o mistério, de compreender o desconhecido, que é Deus a cada instante. Então, a cabala em si se perde na noite dos séculos e foi associada a um grande mestre chamado Profeta Elias nas Sagradas Escrituras, esse também conhecido como o grande anjo Metraton, o anjo das mil faces, aquele que ensinou ao ser humano esse conhecimento, uma forma de conhecer a Deus através da cabala, através do verbo, através do número, pois entendia que o próprio universo não é mais do que cristalização do número, do peso e da medida. Então, essa forma de enxergar a Deus foi transmitida, associa-se a esse grande personagem bíblico e a esse também conhecido como um grande anjo, o anjo Metraton. A palavra em si, cabala, nos remete a algo muito interessante. Cabala do hebraico vem de kibel. Kibel é uma raiz que significa receber. Então, por mais que tenha como nos sugere algo que é recebido ou transmitido de lábios a ouvidos, de mestre a discípulo, como uma tradição oral secreta dos ensinamentos mais profundos do judaísmo, também sugere algo diferente esse receber como referindo-se a algo interior que ocorre dentro do próprio homem como uma revelação interior, como um insight, como algo muito mais intuitivo do que informativo ou intelectual, como algo que brota não de fora para dentro, mas sim de dentro para fora, que brota do mais profundo da consciência para a mente, transmitindo uma verdade, transmitindo um ensinamento através de um insight intuitivo, onde o homem pode compreender uma verdade, compreender a Deus na ausência do pensamento, na ausência do raciocínio. Então, a Kabbalah se refere em si a esse conhecimento intuitivo, a isso que nós chamamos gnoses, conhecimento intuitivo, razão objetiva, livre do raciocínio, livre do intelecto, a ação lacônica do ser real que é Deus dentro de cada um de nós. Por isso, todo aquele que estuda a Kabbalah deve buscar desenvolver a intuição. O intelecto em nós está bastante desenvolvido. Nós devemos agora entrar em uma nova era, uma era da intuição. Houve uma época que o homem se movia pelo instinto. Depois, com Aristóteles, começa a era da razão. e agora nos cabe entrar em uma nova era, uma era de intuição onde nós seremos capazes de combinar esse interior com esse exterior para que possamos alcançar uma sabedoria superior dentro de cada um de nós. Também nós podemos lembrar do árabe a palavra Kabbalah vem de Kabbalah, ou seja, Kabz, que significa casa e Allah, Deus. Portanto, Kabbalah significa a casa de Deus, a casa, o corpo de Deus, o conhecimento disso que é a expressão de Deus em todas as suas manifestações. O venerável mestre Samael, fundador das instituições gnósticas, ele também explora um significado oculto na palavra Kabbalah, um significado aplicando uma técnica kabbalística chamada notarikon que busca significados ocultos nas palavras, eu creio que todos vocês já devem ter ouvido falar dos antigos rabinos que buscavam significados ocultos, por exemplo, nas Sagradas Escrituras, na Bíblia Sagrada, lendo a Bíblia hebraica de trás para frente, de frente para trás, de um lado para o outro, ou seja, lendo uma palavra invertendo suas sílabas, buscando sempre significados profundos e ocultos dentro de uma mesma palavra, assim aplicou também Samael Alveor essa técnica chamada notarikon na palavra Kabbalah e lendo-a de trás para frente no espanhol que era seu idioma nativo, ele encontrou a palavra la vaca ou a vaca e dando a ele a concepção, o entendimento de que a ciência da Kabbalah está atribuída a essa vaca sagrada que em todas as culturas é símbolo da mãe, é símbolo da mãe que tem infinitos aspectos e dentre eles nós podemos citar a mãe como natureza, nós podemos citar a mãe como espaço, como um ventre sagrado, profundo, de onde saem os sóis, as estrelas, os planetas, ou seja, toda a vida, toda a criação, dando a entender que dentro da ciência da Kabbalah está contida toda a ciência dessa vaca sagrada ou dessa mãe divina, desse ventre de onde nasceram todas as coisas e consequentemente o conhecimento da criação do universo, do homem e dos próprios deuses se encontra oculta nessa sagrada ciência que é a Kabbalah. Convido você a seguir estudando conosco nos próximos vídeos sobre essa ciência maravilhosa, convido você a acessar nosso site ignosesbrasil.com, nossa biblioteca e fazer o download dos livros relacionados à Kabbalah, dentre eles curso esotérico de Kabbalah, Tarô e Kabbalah de Samael Alveor e tantos outros que nos ajudam a compreender mais profundamente essa sagrada ciência. Também convidamos você a conhecer pessoalmente os nossos centros de estudos gnósticos espalhados pelo Brasil, são mais de 110 sedes, você pode em nosso site encontrar o local mais próximo da sua residência e frequentar gratuitamente nossos cursos. Um abraço e até o próximo encontro. Amém.